Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, nessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi, em mão do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar a cada gesto seu É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi, em mão do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É terno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada